Apetua o árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! Levantamento do Samuel Chamier! Vai dar rebote no peito do Fernando Sobral! O Pancar na bola foi para a linha de fundo! Primeira boa oportunidade do jogo! Veja aí de novo o lançamento! A bola alçada pelo Samuel Chamier no rebote! Meteu no peito e pancada do Fernando Sobral! Ela passou! Vem o Vozão, vem o Vozão! Parte o Fernando Sobral! Vai levando, rolou! Kleber! Deu o tapa para o Samuel Chamier! Esse está impedido! Está impedido! O Bandeira não levantou! Gol! O Duro sabe o que que é? Aí vem lá no VAR e não está impedido! Aí tem que gritar o gol tudo de novo! Mas eu achei na hora do lance que estava muito impedido! Bom Romarinho! Olha o Romarinho! Que boa bola para o Yuri César! Vem se embora a Fortaleza! Yuri César! Vai sobrar! Bateu! Rebateu! Foi para fora! A bola bateu no pé do David! Bateu no adversário e foi para a linha de fundo! Ô louco! Está valendo, hein? Está valendo! Está valendo! Está valendo! O cruzamento! Ó o toque! Gol! Do Bozão! Final! Uma bola que parecia perdida! Vamos ver de novo! Porque dois caem aqui! Um para cada lado! Essa bola aí estava complicada! Estava difícil! Se esforçou muito o Charles para jogar para o Miolo! E o Vina apareceu para tocar em primeiro e abriu o marcador! Ceará e Fortaleza apetam o árbitro! Rola a bola! Vamos para os 45 minutos decisivos! Boa! Bola do Vina! Lá para o outro lado! Samuel Xavier engatilhou! Vem a pancada! Felipe Alves! Voou para dar um tapa na bola e mandar a linha de fundo! Grande virada de bola do Vina! O Samuel Xavier dominou, engatilhou e soltou o balaço! Felipe Alves com a mão esquerda para mandar a linha de fundo! No time do Fortaleza, justamente no Clássico Rei da temporada passada! Vem o tiro de fora! E vem também o Fragapane! Vem duas alterações no time do Fortaleza! E aqui vem simbora! Vem simbora o Ceará com o Bruno Pacheco! Deu o tapa de lado para o Rafael Sobis! Pé direito! Rolou! Pintou! Vina! Cortou! Pé direito! Felipe Alves! Deu um tapa para mandar essa bola para a linha de fundo! O Vina penteou para lá, penteou para cá, deu o tapa! E o Felipe Alves mandou escanteio, vamos ver de novo! É aquele negócio! Eram praticamente três contra três, porque esse marcador aqui demorou muito para chegar! Aí o Vina ameaça! Paulão vai para o chão! Ele dá o toque e o Felipe Alves fez uma grande defesa! Grande defesa! Vamos ver por esse ângulo aí, ó! Terceira vitória seguida do Vozão! Em cima do Bahia, em cima do Atlético Goianiense, agora em cima do Fortaleza! Levanta os braços o árbitro! Fim de papo termina o Clássico Rei!